Tomar um café. Ninguém funciona sem café aqui em casa. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje eu resolvi mostrar pra vocês todos os meus livros de fantasia que eu já li. Alguns são bem antigos, então tô louca pra mostrar pra vocês as minhas experiências quando eu tinha 13, 14 anos. Tá cheio de livro. Pra todo lado. E vou mostrar também as fantasias que eu comprei, mas eu ainda não li. Queria deixar claro uma coisa também. O book haul que vocês querem, sempre me mandam, faz book haul, mostra a sua estante. Ele vai chegar, tá bom? Ele tá vindo, tá demorando um pouco, por quê? O pessoal do Instagram já sabe, mas o pessoal daqui do YouTube ainda não sabe. Fiz uma parceria com uma empresa de imóveis planejados, que é a Bellos. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra vocês. E eles tão fazendo uma estante incrível. Inclusive recebi fotos dela hoje, ontem aliás. Eles tão fazendo uma estante incrível pra caber todos os meus livros que vai lá no meu quarto, né? Então tá sendo esse processo ainda de pegar a estante, de montar, de fazer. E aí eles vão trazer, eu vou arrumar tudo direitinho. Vai ter vídeo arrumando a estante, vai ter vídeo book haul, vai ter vídeo decorando a estante, vai ter vídeo de tudo. É isso. Só não foi ainda, só não foi um book haul ainda, justamente porque eu tô esperando essa estante chegar pra poder mostrar tudo direitinho pra vocês, beleza? Bom, antes de tudo, já deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal. O meu link da Amazon tá aqui embaixo, você pode comprar qualquer coisa pelo link da Amazon, principalmente esses livros aqui. Na descrição eu vou deixar todos os vídeos que eu tenho sobre os livros que eu vou falar aqui hoje. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Ai, gente, eu nem sei por onde eu começo. Vou começar aqui por uma pilha que tá dos mais antiguinhos que eu tenho. Eu sempre fui a pessoa que gostou muito de fantasia, então eu sempre tive muito livro de fantasia. Mas eu também gosto de outros, de conhecer outros e tal, mas fantasia é o principal pra mim. Quando eu tava na minha adolescência, assim, eu lia muito esse tipo de livro que eu vou mostrar pra vocês. Esse foi um dos primeiros que eu li, que eu amo, inclusive, é incrível. Pelo menos, eu não relia até hoje, mas eu achava incrível quando eu lia quando eu era adolescente, que é A Fera. É bem um reconto de A Bela e a Fera e é nos tempos modernos, então tem várias, tipo, tem vários chats, assim, sabe? Conversando. Eu gosto bastante dessa história, acho super legal. Tem um filme desse livro também, que é com a Vanessa Hudgens e o Neil Patrick Harry, que eu adoro os dois. É muito incrível esse filme, tá? Eu adoro. É uma fantasia, assim, tipo, a gente sabe que tem high fantasy, low fantasy, daí tem fantasia de ficção científica, fantasia de terror, enfim. Eu vou falar, tipo, as fantasias aqui e aí cada um tem os seus subgêneros, né? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo no futuro pra poder explicar direitinho quais subgêneros de fantasia existem, o que caracteriza cada um deles e aí a gente pode conversar. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E aí, eu não achei aqui, eu não... Por isso que eu acho que eu falei que eu acho que tá faltando um livro. Foi A Garota da Capa Vermelha que eu li, assim, eu fiquei... Meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Que é um reconto também da Chapeuzinho Vermelho, que tem filme também, que quem faz é a Amanda Seifert e eu adoro ela. Esse livro é bem legal porque tem um pouco de suspense ali, dá um medinho, assim, ainda mais eu que sou medrosa. E também eu li na época A Branca de Neve e o Caçador. É um reconto também da Branca de Neve, que é... Esses recontos, assim, eles sempre são mais, tipo, tem mais aventura, mais ação. E esse da Branca de Neve, inclusive, tem filme também que é com a Kristen Stewart, mas eu não gosto, eu não curto muito filme. Mas o livro é bem legal, eu gostei bastante também, então foram livros, assim, que eu li bastante quando eu tava, assim, uns 13, 14, 15 anos, mais ou menos. Tem esse daqui também, que é a mesma pegada, que é o Doador de Memórias, que tem o filme também, que é com a Mary Streep. É incrível esse livro, mas ele já tem uma pegada um pouco mais distopia, que é basicamente onde eles vivem numa cidade ali. Uma cidade não, é tipo uma comunidade e tudo é preto e branco, nenhuma das pessoas sente emoções, nem nada. E aí quando eles chegam numa determinada idade, eles têm que ser designados pro trabalho que eles devem seguir. E aí, o que acontece é que esse garoto, ele é designado para o trabalho de Doador de Memórias, ou Receptor de Memórias, alguma coisa assim, faz tempo que eu li. E aí, o homem que já era o Doador de Memórias há muito tempo, ele começa a passar todas as memórias da humanidade pra ele. E ele começa a entender que ele vive numa comunidade que todos são medicados pra não sentir as coisas. E aí isso começa a bitolar a cabeça dele, entendeu? Porque ele começa a ver cores, ele começa a sentir as coisas. É muito legal assim o livro, eu gosto bastante dessa história. Bom, e aí a gente tem esse clássico aqui, que é Jogos Vorazes. Eu tenho a trilogia completa. E eu lembro que quando eu li Jogos Vorazes, eu li tipo em um final de semana assim. Foi uma coisa muito louca, porque eu comi o livro, foi incrível. E até hoje eu acho que é uma das histórias assim que eu mais gosto e pra mim é mais completa. E o que eu fico mais feliz também de Jogos Vorazes é que no filme eles conseguiram retratar a história de uma forma fiel. É óbvio que tem algumas adaptações, mas foi uma das mais fiéis que eu já vi assim, adaptações pro cinema. E daí já entra uma outra fantasia que eu tenho, que eu comprei ano passado, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Essa história aqui, ela é meio que um antes de Jogos Vorazes. Ela conta a história do Presidente Snow na adolescência. É muito legal essa história. Eu não sei porque tem gente que fala que não gosta, mas eu não sei como tem. Sabe quando você não entende como uma pessoa pode não gostar disso? Ele conta a história de como os Jogos Vorazes já eram introduzidos na época do Presidente Snow. E a gente vê várias explicações, pequenas explicações, de como ele se tornou a pessoa que ele se tornou em Jogos Vorazes. É claro, uma coisa muito minimizada, o começo de tudo, sabe? E ainda muitas relações com a Katniss, sabe? Também tem aquele final que você fica, e aí, meu Deus? Cadê o próximo livro? E é legal também porque vai ter o filme desse livro, a gente já foi avisado, inclusive já saiu nas redes. Bom, esse daqui que eu comprei é o Lar da Senhorita Pellegrin para Crianças Peculiares. E eu comprei com uma expectativa muito grande, porque eu já tinha ouvido falar, principalmente porque já tinha lançado o livro, se eu não me engano. A capa é super sugestiva, sabe? Aqui também tem umas coisas meio macabras, eu tava super ansiosa pra ler, inclusive foi um dinheiro que eu gastei, que eu nunca me arrependi tanto aquelas. Olha, não, sério, é uma capa esse daqui, ó, é uma jacket, lembrei o nome. E ó, ele é todo laranja, ele é incrível, tá? Ele é lindo, eu acho ele lindo. E eu comecei a ler ele, assim, na maior expectativa, cara, eu falei, nossa, esse livro vai ser bom, vai ser tipo uma fantasia que eu gosto, complexa, não sei o quê. Porque, ai, não foi. Não gostei do livro. Ele tinha tudo pra ser bom, tinha tudo pra ser legal, mas você não consegue entender da onde tá vindo o pessoal do mal. E aí, a relação, eu acho que ficou muito vago as coisas do livro, sabe? Por isso que eu não gostei, eu não consegui ver uma sequência na história. E aí, eu não comprei o resto, mas tá aqui, né? Ainda tem o esse, quem sabe. Ai, eu tô pensando em abrir uma lojinha, gente, pra vender por um preço mais barato. Eu preciso muito falar desse daqui, porque esse livro aqui é Sombras da Noite, A Vingança de Angelique. Que eu comprei, cara, nem sei se existe mais essa editora, geração editorial. Eu vi na livraria e comprei. Por quê? Eu tinha o quê? 12, 13 anos quando eu fui ler esse livro, gente. Que erro! É por isso que é importante o negócio da faixa etária. Sombras da Noite é o livro que deu origem ao filme Sombras da Noite, feito pelo Johnny Depp, Helena Bonham Carter, enfim, vários atores famosos. E tem essa coisa de... vampiro, bruxa, rituais. Uma coisa muito louca, gente. Ó, se bem que tá escrito aqui, o amor de romance erótico e obsessão. Mas enfim, Sombras da Noite é um livro que eu tenho há muito tempo. E quando eu era menor, assim, quando o livro era muito grande e tudo mais, geralmente eu costumava ler até uma certa parte e aí eu meio que abandonava o livro e deixava ele lá. Isso aconteceu com outro livro que tá aqui, que eu vou falar pra vocês. Ih, aconteceu com vários, agora que eu tô vendo. E aí, eu... quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu voltei a ler esse livro pra falar assim, Não, eu vou terminar esse livro pra entender a história inteira. E, assim, eu digo pra vocês, é uma coisa bem pesada, tá? Tem, tipo, rituais. É um negócio pesado, não é um negócio normal. E hoje, eu não lembro muito bem da história. Se vocês... assim, eu lembro por causa do filme. Mas a história em si que eu li, eu não lembro muito bem. Mas essa parte do ritual, que era pesado, eu lembro, assim, como se fosse ontem. Eu lendo essa parte, meu Deus do céu, que coisa pesada. Até gostaria de reler pra poder explicar pra vocês, tipo, melhor o que foi isso, né? Bom, temos aqui um box do Maisie Runner, que é uma das sagas que eu mais gosto também. Tem o filme também, é com o Dylan O'Brien, com a Kais Codelário. Só que o filme, gente, não assistam, tá? Vamos ser sinceros, não assistam o filme. Mas é o tipo de fantasia que é um pouco mais ligada pra ficção científica. Tem vários garotos presos num labirinto, quer dizer, num lugar lá, que eles nem sabem onde eles estão. Eles chegam por um elevador apagados, só durante o elevador que eles vão acordar. E lá em cima eles descobrem que eles estão com outro menino, com outros meninos. E que sempre, cada semana, vai chegando uma pessoa nova. E que, durante um determinado tempo, eles têm que sair pra fora desse lugar seguro, em um labirinto, pra tentar descobrir a saída daquele labirinto. E aí, cada vez que eles não conseguem, eles têm que voltar pro lugar seguro, porque lá fora tem vários bichos, assim, estranhos, que matam. E aí, depois, a gente vai começando a descobrir melhor, porque daí chega uma menina nesse lugar. E só tinha meninos até então. Enfim, tem um monte de coisa relacionada. E depois a gente vai descobrir que tem uma doença. Eu recomendo muito. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre Maisie Runner pra vocês. Gente, essa fantasia aqui, eu ainda não li, eu vou ler. Aliás, meu Deus, eu tenho muito livro pra ler, agora que eu tô percebendo que eu não... Eu comprei esse box aqui do The Witcher. Eu comprei na Book Friday do ano passado. Ou no Prime Day, alguma coisa. Oito livros lindos. Não li os livros, mas ele é maravilhoso, olha. Aí eu tenho esse box aqui, que é um... Ó, ele é incrível, tá? Esse box aqui, ele é... Ele é a minha... É uma satisfação pro meu toque, tá? Porque ele é... Os livros, eles são de capa dura. Então, o box, ele encaixa direitinho nos livros, gente. É uma loucura, é uma coisa muito boa. Eu tenho o box do Harry Potter também, ele sempre fica soltando. Eu tenho vários box que fica soltando, mas esse daqui é um... É uma alegria pra mim. E aí eu tenho todos os livros do Senhor dos Anéis aqui. Certinho, eu ainda pretendo ler. É uma fantasia que ela é um pouco mais complexa. Se você quiser ler Senhor dos Anéis, comece lendo primeiro Aragorn. Aragorn tem muita relação com Senhor dos Anéis. Além de se passar numa... Num lugar antigo, assim... Elfos, magia, dragões e tudo mais. Que tem essa mesma vibe do Senhor dos Anéis. Essa saga aqui, essa tetrologia, ela também é um pouco mais densa. Ela tem muita descrição. Ela tem muita descrição de batalha. De... Tem essa coisa do herói, da jornada do herói. Tem essa coisa de política. Tem essa coisa de batalhas, enfim. Não tem muito romance. Então, eu acho que é legal. Mas ela é um pouco mais leve do que Senhor dos Anéis. Então, eu acho legal. Se você quiser ler Senhor dos Anéis, começa pela tetrologia do Aragorn. Que é Aragorn, Eldest Brisinger, Herança. E depois tem um livro de contos, que é O Garfo, a Bruxa e o Dragão. Então, começa por essa daqui, que daí você vai engatando nesse estilo de leitura. E aí você vai ler Senhor dos Anéis. Bom, aí eu tenho o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu comprei esse livro aqui, porque ele tem todos os cinco livros em um livro só. Inclusive, eu li os dois primeiros e não continuei a ler. Mas ele é grande, assim, ó. E ele tem os cinco livros já embutidos aqui em um só. Quando eu li, eu lembro que não foi um livro que eu gostei muito. Porque ele é meio que filosófico, sabe? Então, tem uma vibe, assim, que eu acho que não é muito a minha. Mas, eu sou uma pessoa muito persistente, sabe? Então, eu pretendo ainda voltar, ler de novo esses livros, ler completo. Pra poder falar a minha opinião, né? Do livro inteiro. Bom, eu também tenho aqui O Herói Perdido, que é a saga do Herói do Olimpo. Os Heróis do Olimpo. Eu tenho o livro 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu tenho os quatro primeiros. Eu li o último e eu fiquei... O último não, eu li o quinto, eu acho. Ou o sexto, eu não lembro. E eu fiquei, tipo, ai meu Deus, muito chato, não aguento mais. Ai, dei o livro. E eu li esse livro aqui sem ler Percy Jackson. Eu tenho Percy Jackson aqui, mas eu não li Percy Jackson. Eu comecei por O Herói do Olimpo. E no começo eu gostava bastante do livro, eu gostava bastante da história. Mas aí foi começando a ficar... Foi começando a ficar um negócio, assim, na época pra mim. Muito enrolado, muito demorado. Sei lá, eu lembro que eu não gostei muito da história. E aí eu parei de ler. Mas é um tipo... É um livro que... É uma saga que eu gostava bastante, assim, na época. Esses primeiros, sabe? Mas eu pretendo, de novo, pretendo voltar a ler. Porque eu nem lembro muito bem da história também. Então eu pretendo... Reler pra poder falar pra vocês sobre O Herói do Olimpo. Eu tenho aqui Renegados, que a Roku me deu. Eu tenho Renegados e Arquimigos, que é uma série... É da autora que escreveu As Crônicas Lunares, que eu também sou louca pra ler, que é baseado nas princesas, né? E esse daqui é um livro que eu tô super ansiosa pra ler também, porque ele fala sobre super-heróis. Então aqui, já no início, a gente já tem meio que um lugar que fala a lista de personagens. Então fala todos os nomes dos personagens e os poderes deles. O que eles podem fazer. Pelo que eu vi, são poderes, assim, que não são tão comuns, sabe? Então tô mega ansiosa pra ler Renegados. Quando eu ler, eu volto aqui pra falar pra vocês. Eu comprei também O Jardim Secreto, que é uma fantasia um pouco mais tranquila, né? É incrível esse livro, é da Dark Side. Ai, eu achei aqui, gente, aqui, ó. A Garota da Capa Vermelha e A Branca de Neve e o Caçador. Tenho aqui Divergente, que é outra história incrível que eu amo. Eu fico muito triste com os filmes de Divergente, porque eles não retratam nem metade do que acontece nos livros. E os livros são incríveis, então vale muito a pena ler Divergente. E aí eu tenho Coração de Tinta, que é uma trilogia que eu não vejo muitas pessoas falarem aqui no YouTube. São três livros que é Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta. Eu tenho o primeiríssimo de todos, porque eu comprei... Porque já tinha saído o filme e eu era apaixonada pelo filme. E aí eu comprei o livro, que eu achei incrível também, ele é muito lindo. E os outros, é um azul e um verde, mas tem toda essa estética, assim mesmo. Ele conta a história do Mo, né, tem o filme com o Brandon Fraser, que é incrível o filme, gente. É muito legal, eu gosto bastante. E conta basicamente a história desse primeiro livro, mas depois nos outros é a continuação da história. E aí não fizeram mais filmes. Ele conta a história do Mo, que ele tem a língua encantada, né. Ele descobre que quando ele lê em voz alta, ele consegue trazer personagens de dentro dos livros pra fora, pra vida real. Mas, ao mesmo tempo que ele traz os personagens pra fora do livro, pra cada personagem que sai, uma pessoa daqui de fora tem que entrar no livro. Que esteja, assim, perto dele que ele tá lendo. Então, um dia ele foi ler pra mulher dele, pros gatos e pra filha, e saíram três personagens e entrou os gatos e a mulher dele no livro. Então, por isso que a Maggie, que é a filha dele, cresceu sem a mãe, achando que a mãe abandonou ela, mas na realidade a mãe tá dentro do livro. Do Coração de Tinta, que é o nome do livro. E aí saíram dois vilões e um personagem chamado Dedo Imperado, que é um circense, assim. Mas também é uma fantasia um pouco mais... sei lá, eu acho que talvez eles descrevem bastante as coisas, assim. Mas é uma coisa mais média, sabe? Não chega a ser um éragon da vida, ele é mais simplesinho. Eu tenho esse aqui, que eu olho pra ele e penso, quando é que eu vou ler isso aqui? Quando é que eu vou ter tempo pra ler isso aqui? As Brumas de Avalon, ou Avalon, eu sou... eu gosto muito dessa coisa de fantasia épica, então As Brumas de Avalon é uma coisa que eu quero muito ler, eu sei que tem muitas partes que são pesadas, mas eu quero muito ler, eles são vários livros em um só, é toda a parte completa das Brumas de Avalon nele, então ele é bem grande, assim. Eu tenho Carvajal, gente, ainda não li também, tô muito ansiosa pra conhecer esse livro. Vou ler em breve, porque eu sei que ele é curtinho, então é fácil de ler, mas mais rápido de ler, né? Eu peguei aqui uns que eu tenho, mas que eu não continuei a ler, porque, por exemplo, eu tenho A Terra de Histórias, que é um livro que ele foi escrito pelo Chris Colfer, que ele fez Glee. Tem a continuação desses livros, é sobre gêmeos que caem numa terra... dentro do livro, aliás, numa terra de seres, princesas, enfim, e o nome chama A Terra de Histórias, o Feitiço do Desejo, mas ele é mais infantil, tá? Ele é mais... infanto-juvenil? Eu acho que é mais infantil, na verdade, uns 13, 12 anos, assim. Se bem que hoje em dia, 13, 12 anos, o pessoal tá lendo a cotar, né? Então... Eu tenho esse daqui, que é o primeiro livro do Desventuras em Série. Também é um pouco mais infanto-juvenil e tal, mas eu prefiro a série, eu não gostei muito do livro, até porque, sei lá, eu... sei lá. Essa história sempre me confunde, sabe? Até a série, eu tô confusa até hoje, tipo, das coisas que aconteceram. Não tem uma explicação concreta de tudo o que houve e tudo mais, então... Mas, enfim, a história é bem legal e eu prefiro a série com o Nick Patrick Harry, que é muito incrível, eu gostei bastante. Bom, eu comprei, né, porque eu não sou doida, A Guerra dos Tronos, que é o primeiro livro de Game of Thrones, né, da história de Game of Thrones. Eu pretendo ler, não sei quando, só sei que é muito densa, é pique Senhor dos Anéis, então eu preciso de preparar o psicológico pra ler. Eu tenho A Guerra dos Tronos, eu tenho Narnia, que eu quero muito ler também, é incrível. É um volume único esse daqui, tem todos os livros em um volume só. Eu tenho Percy Jackson, que eu ainda não li, eu comprei... eu comprei o primeiro porque eu vou me forçar a ler todos, entendeu? Eu sou louca pra conhecer a história, até porque muita gente fala que é muito diferente dos filmes e que os filmes foi, tipo, um surto coletivo, então eu quero muito ler Percy Jackson. Eu tenho também Legend, que é da Mary Lou, mas eu comprei o primeiro também na Bienal do Livro, justamente pra me forçar a comprar o resto, que eu quero muito ler. Tem uma dobra no tempo e esse a gente pode descartar. Mentira. Eu comprei por causa do filme da Disney, tá? Eu não tinha assistido o filme da Disney, mas eu queria ler o livro pra depois assistir o filme. Não gostei do livro, não gostei do filme. Assim, é a minha opinião, tá bom, gente? Só deixando claro. Eu não comprei só a dobra no tempo, tá? Eu comprei a dobra no tempo, eu comprei um Giro Planeta Veloz, eu comprei muitas águas, enfim, eu comprei os quatro primeiros livros, são cinco, eu comprei os quatro. Eu li os três primeiros, tá? Pra poder falar que eu não gostei da série. Porque eu li o primeiro, eu falei, hum, não gostei. Vou ler o segundo só pra confirmar. Li o segundo, falei, não, isso é horrível. Vou ler o terceiro só pra falar com concreta certeza de que eu não gostei. Li o terceiro inteiro, falei, não vai dar pra mim, não vai funcionar, não gostei. Achei muito superficial, não explica nada. É um universo que tinha tudo pra ser legal, que tinha tudo pra ser um negócio, assim, complexo e com várias explicações. Mas é muito superficial, é muito... Isso acontece porque acontece e não tem explicação alguma. Então, eu fiquei... Eu não gostei muito, eu gosto das coisas que têm conexões, sabe? Eu gosto de uma coisa mais completa. Tem o Cidade da Lua Crescente, que é... Bom, até agora é o meu preferido da Sarah J. Maes, tá? Sim, a Cotar não é o meu preferido da Sarah J. Maes. Eu ainda não li Trono de Vidro, inclusive tá aqui... Ai, eu peguei, eu peguei Trono de Vidro. Eu peguei Trono de Vidro pra mostrar aqui pra vocês. Mas, enfim. Sarah J. Maes, Cidade da Lua Crescente é o meu preferido, mas ele é pra maior de 18 anos, tá bom? Eu vou deixar isso claro. Mas é um livro incrível, é um universo super legal. Tem féricos também, mas ele tem outros seres aqui nesse livro. É uma coisa muito mais complexa, tem muito mais ação. Não tem tantos hots, por incrível que pareça. Não tem tantos hots. Tô muito ansiosa pro próximo livro que já foi avisado que vai ter ano que vem. Mas até agora é a minha série preferida da Sarah J. Maes. Tem os Sombriossos, que eu comprei pra ler por causa das séries da Netflix. Tem os três, Sombriossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Li a série e ela é uma série mediana pra mim, sabe? A história toda da Dobra, do Darkling, da Alina, do Mali. Tem vídeo aqui no canal, um explicadésimo, assim, de tudo. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Mas eu comecei a me interessar muito mais pelo universo com Six of Crows. Six of Crows é uma série que se passa no futuro de Sombriossos. Então tem várias alusões aos personagens e às coisas que aconteceram em Sombriossos. Mas Six of Crows conta uma coisa totalmente contrária. São seis pessoas que vão atrás de um cara que tá produzindo uma droga porque eles querem a recompensa. Não é uma recompensa, eles meio que são contratados por esse trabalho. E vale, tipo, muito, mas muito, mas muito dinheiro. E você se apaixona pelos personagens, sabendo que eles são ladrões e trapaceiros e tal. E você se apaixona por eles. Six of Crows e Croc de Kingdom, que eu tô lendo no momento, inclusive. É, gente, é incrível. É três mil vezes melhor do que Sombriossos. Aí eu tenho aqui Trono de Vidro, que eu ainda não li e pretendo ler. Tenho aqui, é claro, a Cotar. A Cotar e a Corte de Chamas Prateadas. Tem toda a história da Feire. Tem vídeo aqui no canal também explicando. E por fim, eu tenho A Bússola de Ouro, que eu quero muito ler. Tenho mais dois livros pra eu comprar. Eu comprei também o primeiro pra me forçar a ler, a comprar os outros. E por último, esse daqui que eu não faço ideia quando eu vou ler. Tá todo mundo lendo por causa do filme, tá? Tá todo mundo lendo esse livro por causa do filme. Mas eu não tenho nem coragem de abrir esse livro, porque eu sei que ele é... Eu sei que ele é incrível, mas eu sei que ele é muito denso. É Duna, né, gente? Eu comprei há muito tempo atrás. Eu comprei há muito tempo, eu comprei na Bienal de 2018, se eu não me engano. E eu nem sabia do que se tratava, só sei que eu amei a capa. E eu falei, meu, eu preciso ler esse livro. E aí eu comprei, e eu não sei quando eu vou ler ainda. Mas é isso. Tcharam, Duna. Gente, eu acabei de gravar o vídeo e percebi que eu esqueci de Harry Potter, que eu estou lendo no momento. E também esqueci... De Aurora Acende. Tem vídeo sobre esses dois livros aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Gente, é isso. Essas são as minhas fantasias. Tem muita coisa, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês dos meus livros. Ainda tem muito livro aqui, tem muito livro aqui embaixo que eu preciso arrumar na minha estante. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas fantasias, dos meus livros de fantasia. Deixa aqui embaixo qual você quer mais ler, qual que você tem vontade de ter, enfim. Se quiser fazer alguma pergunta sobre algum desses livros que eu já li, pode fazer aqui nos comentários também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.